Vai ser criado pelo governo federal um marco regulatório para reduzir os problemas da contratação de trabalhadores em grandes obras no país. O anúncio foi feito hoje em Brasília, depois do encontro entre empresários, representantes das centrais sindicais e governo. Em foco, a solução do problema dos contratos de pessoal nas principais obras com recursos federais, justamente para evitar que cada empresa pague salários diferentes para as mesmas funções. A ideia é que as contratações sejam feitas pelo CINE, o Sistema Nacional de Emprego. Os esforços são para eliminar a figura das empreiteiras à frente desses contratos, para que o acordo seja direto entre empregado e empregador, o que, segundo sindicalistas, ajudaria a pôr um ponto final nas injustiças trabalhistas dentro dos canteiros de obras e garantiria condições mínimas de trabalho. Por isso, há necessidade de criar uma comissão e um marco regulatório. O marco principal dessa comissão é criar um marco regulatório para a área de construção civil que avance nas conquistas, que melhore as condições de trabalho, que faça seleção sempre através do serviço público de emprego, que evite o gato, o atravessador, que tenha transportes de trabalho dignos. A questão da segurança é uma grande queixa. Muitos trabalhadores se sentem ameaçados pela segurança. Tem uma série de hipóteses que nós estamos negociando. O governo tem a sua parte de responsabilidade e não foge da sua responsabilidade. A gente tem que ajudar nesse processo de entendimento, mediar esse processo, criar condições de trabalho que dê a todas as necessárias condições de desenvolver bem esse trabalho.